MÚSICA Boas pessoal, daqui até o próximo vídeo, pessoal desta vez no vídeo de... Mario Kart 8 Manos, vocês já andavam ali a pegar a webs e isto vai ser um vídeo random, não vai sair mais, vai ser só este Por isso, vamos deixar aí um mega like, pessoal Para quem não sabe, estes vídeos, dão copyright Ou seja, eu não ganho nada com este vídeo, mas sei que vocês gostavam de ver uma gameplay Por isso, vou mostrá-la Vamos jogar aqui no método mais difícil Porque eu não sei porque ainda não consegui jogar online, infelizmente Mas já andei aqui a dar umas descobertas, digamos assim Vamos aqui com o nosso... E ele tipo... Já estão a ver? Já desbloquei aqui algumas coisas, blá 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 Podemos até fazer esta aqui, que nunca fiz Iniciar Game Premium, estamos na dificuldade mais difícil, mas... Vamos ver como é que isso corre, ok? Isto vai ser uma gameplay única de Mario Kart 8 Não iremos ter mais, pelo menos para já Eu tenho aí Super Smash Bros. também já na Nintendo Wii U Mas não sei como é que é de jogar Por isso, se quiserem dar dicas, digam se querem ver um vídeo Super Smash Bros. da Wii U Aqui no canal, ok, pessoal? Temos aqui grande pista agora, que eu nunca joguei Vai ser a primeira vez Vamos ver como é que corre, pessoal E não se esqueça de deixar aí o apoio, claro E mais uma vez um grande obrigado a Nintendo Infelizmente os vídeos que fazemos sobre a Nintendo Não poderemos ter qualquer tipo de ganho sobre eles Por isso eu vou fazer este apenas e só Para o nosso... Divertimento Bora, bora, bora Eu já andei a jogar, pessoal ali Já lhe dou melhor, já lhe dou melhor Já não sou pro player, né? Oh, estão a ver? Nada pro player Mas é fixe, mano É na boa Siga lá, com estas músicas todas malucas Ih, que puta Nunca joguei nesta pista Primeira vez Primeira vez a jogar nesta pista Vem, Tiago Vem, olha a banana Olha a banana Até logo Uh, não sei Nice, 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 nice Esta música estúpida Nunca vai parar Vamos lançar a banana É banana agora A série com estes morcegos Ih, quinto lugar Isto é muito mal Isto é muito mal Também é a primeira vez que jogo nesta pista Ui, olha o drift Olha o drift, boy Olha o drift E Alta drift O que é que eu tenho? Tenho uma merdinha para atirar Tu Cuidado, cuidado, cuidado Não Aquela coisa virou quando eu ia virar e Sexte lugar Meu deus Que bom, mano Nós vamos fazer um torneiozinho Que é 3 ou 4 pistas Deve ser 4 Bora, bora, bora Ih, tá logo O que é que nos vai sair? Uh, o que é isto? Eu não faço a mínima que é que é esta coisa Oh, então Come on Come on Come on Vamos atirar Oh Go 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 É mesmo que fiz as animações disto Isso, 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 isso Alta drift Alta drift Não Tinha uma banana Não, a segunda volta Siga lá Estamos em quinto lugar Convenha ficarmos em terceiro Um terceiro lugar Isto era bacana Ah não, ah não, ah não Passa aí, passa aí Caça, isso Faz o drift Lead drift Lead drift Lead drift Isso, uma bombinha Opa Até logo Cuidado com aquela cena Já sabes que aquela cena vai virar aí, Tiago Já sabia, mano Estamos aqui em quinto Uh, Zé Ando lá, ando lá Caça o quarto primeiro Ai, ai, ai Bora, bora O que é que vai sair Ando lá, alguma coisa boa Uh, o boomerang não é mau Tenho que apanhar alguém Opa Ei, até logo Bora, bora, bora E que grande da drift Última volta Última volta Ah, boomerang, boomerang Dá nesse, dá nesse Opa Ei, ei, olha a banana Não, 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 não Por favor, por favor Não, 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 não Até logo Morcego, chegue na frente Por favor, quinto lugar Vamos lá, vamos tentar ficar primeiro Quarto Quarto, quarto, quarto Quarto Uma coisa boa, aqui uma coisa boa Não, 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 não Pô, caralho Não, sexto não Quinto, então Quinto, olha aqui Passa, passa Passa Quinto, quarto Não pares, não pares, não pares Continua assim Por favor, por favor Não vais parar Não Não Ok, um atalho, LOL Bora, 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 bora Bora Bora, 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 bora Acerta, acerta, acerta Não Passa a meta em quinto Passa a meta em quinto Passa a meta em quinto Quinto lugar Bem Foi um bocado ardo Foi um bocado ardo Joguei um bocadinho mal Acho a próxima Pode ser que recuperemos Pode ser que recuperemos E que na final não ficamos em primeiro Não sei pessoal, mas pelo menos Se cá no top 3 é bom Não sou assim grande jogador Como é óbvio Isto é a dificuldade mais difícil Ainda puxa, ainda puxa um bocado Mas ficámos em quinto, pronto Ao menos não conheço as pistas É um bocado normal jogar pior, não é? Mas pronto Vá lá, siga lá Uh, ganda pista, mano Uh, dá-me arrepio Uh, isto vai ser difícil Esta vai ser difícil Vai, vai, vai 3, 2, começa a acelerar 1 Oh, mano, já não sei acelerar bem Como é que se deve acelerar bem? Sei lá Vamos lá, faz aí um drift Cuidado que esta pista caisse lá abaixo facilmente Uh, ganda drift Ei, ei O que é isto? É para atirar Uh Bem Tiago Oh Calma, 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 calma Calma, calma, calma Passa aí, passa aí Está logo Bem bom drift No bom drift O que é que isto? Tal, tal Oh, a sério Ah não lá, acelera, acelera, acelera Não Puxa, 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 puxa Estamos em quinto, estamos em quinto Vamos lá rápido Tiago Bem, 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 bem Vira tudo isso Ai eu não Para filha da puta Bora, 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 sexto lugar Ana lá Tiago, está muito a mal Lead drift, vem Opa Opa, opa, opa Temos velocidade outra vez Bora Bora Caraca Ah puta Apareceu um próprio player agora a jogar Ih, estás a puxar bem Oh, sério O que é isto, mano? Isto não sei o que é isto Oh, yeah Oh, yeah Tenho tudo Apagé Que é ir lá embaixo De pé Ai não Oh, mano, come on Isto é tão injusto Isto é tão injusto, porra Que injusto, mano Oh, mano, come on Epa, epa, epa Ih, nono lugar, meu Deus Na última volta, nono lugar Já foste, Tiago Vai embora Vem, Tiago Não 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 Oh, mano, isto é filha da puta do jogo mais aziante, mano Olha para isto, leve com tudo, mano Foda-se A sério, mano Que jogo mais aziador A sério, mano Leve com tudo Nono lugar Este jogo é mesmo otário, mano Estou a falar sério Fico mesmo ansiado, meu Fogo, mano Leve com tudo Quando o final já estava em terceiro e tudo Não Comece a levar com as cenas todas, ó Foda-se, mano Este jogo dizia-me bué, mano Juro, eu dizia-me bué Jogar isto, mano Fogo, mano É que é incrível Quando vocês vão na frente vocês levam com tudo Tu, 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 tu Os outros gaios estão na frente que levam com nada E eu Tu, tu, tu Ah, mano, fogo Se não, se é injusto Vai Como é que se deve arrancar, bem 3, 2, 1 Ó Os outros chegam com sempre tipo top Vamos lá, vamos por aí, vamos por aí Começa a derrapar Isso, isso, isso Bora, 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 bora Já está ali um gaios à frente Começa já a derrapar, isso Vem A cena de eu não conhecer as pistas também prejudica-me um bocado, não é? Ok, temos um coiso de velocidade, bora Boa Ai, que pista mais estranha, mano Wow, wtf Dá-va, dá-va A velocidade Estamos aqui é terceiro, ok Bora, bora, bora Vamos lá , derrapa, derrapa, derrapa Iiii, isso,o Boa derrapagem Opa, 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 opa iii Posta pequenininha Bora, 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 bora Isso, bem, bem Olha a banana Ah, come on Ah, mano, muito mal Dá velocidade, isso Siga, segundo Não, isso não Vou ficar com o... Oh, que caralho Fuck, 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 fuck Sai, sai, sai Não consigo ver Não consigo ver Não, caralho Já está, já está Bora, 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 bora Tira isso Não toques Olha uma coína Yeah Oh, come on Eu não sei o que é isso que ataca Oh, estou em primeiro Oh, Tiago, aguenta Aguenta, 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 aguenta Que noces, aguenta Anda lá, opa Bora, bora, bora Passa, passa, passa Sapinho Ih, apanhaste uma cena Tá tu Oh, banana Não mandes para mim Não Tenho medo que ele me meta uma banana Oh Bem, Tiago Vem, ganha de rap E grande ultrapassagem Muda de linha Isso Derrapa, 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 derrapa Derrapa, derrapa Bem, 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 bem Ih, desce, desce Coína Coína é autarista Coína Bora, 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 bora Eu nunca fui para este lado Por isso desta vez vou para este lado Oh, mano A sério Prontos Vou começar a levar com tudo Bem, 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 bem Anda, Tiago Não, porra Leve com tudo Na final Incrível Não, caralho Não, 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 não Não, segundo, 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 terceiro Este jogo é tão aziador Manos, a sério Se vocês aziam Não joguem este jogo Oh, my fucking god Ai, que azia, mano Fogo, meu A sério, man Oh, my god Caralho Mas porquê que vai Quando eu estou em primeiro Levo sempre com as chines Fogo Vamos lá Bora Três Dois Bora, 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 bora Não, não, até tivemos uma boa arrancada Bora, bora Passa já esse Ganhei velocidade Isso Tal, tal, tal Grande derrapa Isso Bem, senhor Siga Apanha isso Bem, bem, bem Se quiserem dar dicas aí Do Super Mario E Mario Kart Digam aí, manos Oh, 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 oh Então, vira Então, o volante não está a funcionar Vem, vem, vem Vira, 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 vira E aí, mano Como é que ele me passou Come on, come on Lança Vem, Thiago Vamos lá Tarsis segundo Porra, o ursinho Bora, 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 bora Vem, 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 vem Oh, mano Come on Caí nas minhas próprias bananas Você vai brincar comigo Terceiro lugar Bora, bora, bora Chegas, chegas Isso Anda lá, anda lá Ui, ainda por cima não apanhei nada Vem, vem Salta por aí Isso Bora Vem, Thiago Bem, Thiago Banana Vem, bem, bem Ah, não A última volta Bora, 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 bora Olê Puta de Ultrapassagem Anda Opa, faz isso tudo Faz isso tudo Vamos lá Não faz isso B, b, bela Bora, bora, bora Bora, bora, bora Anda, Thiago Oh, my fucking god A banana Atira, atira, atira Acerta Não acertou Tô fudido Não, cara É o que eu digo O quê? Pois leve com tudo, mano Fude-se Que jogo mais aziador, meu Que jogo mais aziador, caraças Ainda fiquei em quarto, mano Fogo, mano Estes jogos é mesmo aziador, meu Juro, mano Estes jogos é mesmo aziador Fique quieto Quarto Arranca de total Fiquei em quarto Se calhar não foi mal todo Fogo, mano Estes jogos é mesmo aziador Fogo, já acabou, pá Já acabou Estou aziado, estou aziado Fogo, meu Caraca, mano Porra Casal de caraca, mano Fogo, sempre fiquei em quarto Fiquei em quarto, acho eu Ah, foi em quarto Ei, olá Que pena Olha, ainda diz ali em cima Que pena Sem moedas Normalmente personalização Para o seu veículo Quarto lugar Nada mal Nada mal Nada mal Mano, já tenta ir online Mas olha o que é que acontece Quando eu vou online Nunca consegui chegar online Não percebo Aqui tem mundial regional Normalmente é regional, né Depois aqui corrida Mil Pronto Seleciono aqui o meu Minimic O meu Mi Amiibo Ai Tudo bem, mano Ai E vejo ele tipo Ai Ai Mas já Pronto Onde jogadores Ficou aqui tipo They see me rolling They hate it Não há jogador Eu às vezes olho para aqui para baixo Porque aqui também tenho O gamepad Quase que eu parti agora Ei, mano Bem, estão a ver É isto que acontece Não há Não há jogadores Incrível, mano Incrível Online Ninguém a jogar Ninguém no regional Ninguém, mano Mas pronto Eu gostava de jogar online Mas o online Deve ser bem mais divertido Porque vocês devem levar bem Com mais coisas Do que com bots Mas mesmo com bots Aquilo mordar de vocês bem Que é difícil Já que eu também não sou Grande jogador Como é algo Mas já Não consegui encontrar ninguém Como vocês estão a ver Ficam mesmo aqui À procura de jogadores A procurar jogadores Fico com os tipos Jogadores Jogadores Não há jogadores Ó Querem ver? Não foi possível Estar passando Com outro positivo Errou Eu fico tipo Está tudo Mas pronto Vou terminar para aqui Este vídeo Foi um vídeo mais pequenininho De esta vez aqui De Mario Kart Extra aqui do canal De toda a parte da Nintendo Talvez no futuro Traga Super Smash Bros Espero que vocês tenham gostado Pessoal Um grande abraço Fiquem bem Até amanhã Amém do meio E fui I love it 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 I love it